Um pouco tarde eu faço um som Nós dois juntinhos era tudo tão bom Eu te abraçava com jeitinho, com amor e carinho Era um encaixe perfeito de puro sentimento Lembra quando eu te puxava e não largava mais? Esse gesto nos deixava em paz Então, eu fico aqui sozinho só vivendo uma ilusão De um amor que devia entender que fui só eu quem cultivou Não esquece não, meu amor vai ser pra sempre teu Do jeito que o meu coração escolheu Sonhando sempre em você e eu Queria viver a vida inteira ao lado teu Te abraçar e recordar os momentos que a gente viveu Eu e dizer que nosso pra sempre seria diferente Viver contigo presente sorrindo e falando de amor Lembra quando eu te puxava e não largava mais? Esse gesto nos deixava em paz Ouvia você me dizer que teu amor seria eterno meu Mas você se foi e quem guarda nossas fotos sou eu Não esquece não, não esquece não, meu amor vai ser pra sempre teu Do jeito que o meu coração escolheu Sonhando sempre em você e eu Queria viver a vida inteira ao lado teu Te abraçar e recordar os momentos que a gente viveu E você é boa voci branches Eu te abençoe E dizer que nosso pra sempre seria diferente Viver contigo presente sorrindo e falando de amor Não esquece não, meu amor vai ser pra sempre teu Do jeito que o meu coração escolheu Sonhando sempre em você e eu Queria viver a vida inteira ao lado teu Te abraçar e recordar os momentos que a gente viveu Eu